Oi gente, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu vim dar uma dica pra quem é apaixonada por unhas, adora fazer as unhas em casa, tá? E eu adorei esse produtinho, eu achei o preço dele muito em conta, tá gente? Gente, é um produto que pra mim ajuda muito no dia a dia, porque eu gosto de fazer minhas unhas em casa e também porque eu não tenho muito tempo de me dar manicure, né? Porque eu tenho uma bebezinha e ela gosta de mamar no meu peito, então eu tenho que fazer as coisas bem rápido, certo? Bom, então eu comprei esse produtinho aqui que eu vou mostrar pra vocês lá na loja Akai, na onde eu sempre falo pra vocês que eu compro algumas coisinhas, eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo de comprinha, tá? Bom, o produtinho que eu vou mostrar pra vocês das amantes de unhas é esse produtinho aqui. Ele é o Care Lease, é o secante de esmalte, gente, que coisa abençoada que apareceu na minha vida. Eu paguei nele R$8,00 e ele tem óleo de cravo, então quando você espirra ele, sobe aquele cheirinho de cravo muito gostoso, gente, e seca a unha super rápido, tá? Super rápido assim, eu acho que leva um minutinho pra secar as unhas, tá? Não seca imediatamente, então ele demora bem pouquinho tempo, mas seca, tá? Então pra mim é muito útil esse produtinho, porque eu faço minhas unhas, espero um pouquinho, espirro e daqui a pouco já tá tudo sequinho, gente. E pra mim é ótimo, né? Porque eu tenho que fazer um monte de coisa, minha filha chora, ela quer peito. Então, esse produto caiu do céu. Bom, ele também fortalece as unhas e hidrata as cutículas, tá? Então, é tipo assim, é quatro produtos em um. Ele seca, ele tem óleo de cravo, ele fortalece, hidrata e secagem rápida. E também ele dá um brilho, gente, ele dá um brilho muito legal nas unhas, tá? É, proteção em brilho e não forma bolhas. É verdade, ele não forma bolhas, tá? Eu já usei ele umas cinco vezes, aí durante um mês, né? Um mês e pouquinho, porque eu faço a unha toda terça-feira. Então, eu sempre tô passando ele, então já faz mais de um mês, né? Faz um mês e uma semana. E ele não forma bolhas realmente, tá? Então, tudo que tá escrito aqui, eu creio que seja de verdade. Na parte do fortalecedor, né? E da hidratação das cutículas. Porém, a secagem tá aprovada. O brilho tá aprovado. A proteção também, porque eu faço bastante coisa e o esmalte não sai da unha, tá? E não forma bolhas tá aprovado, gente. Então, podem comprar. Ele é 400ml, eu acho que dura bastante. Por mais que a gente passe assim, né, bastante, ele tá durando bem. Ó, essa aqui é a embalagem dele. Tá escrito aqui que é a nova embalagem. E class, beleza que se completa. Acredito que seja a marca, né? Bom, o que mais que eu tenho pra falar pra vocês dele? Bom, antes de você usar, você tem que, né, chacoalhar e manter um 15cm sobre as unhas, tá? É isso, gente. É, tá super aprovado esse produto. Amei mesmo de paixão. Salvou os meus dias. Tá bom, gente? Então, podem comprar. Sem medo, sem receio e super barato. Vocês podem ir lá comprar, que eu super aprovo. Tá bom, gente? Então, essa foi mais uma dica aí pro canal, pra vocês. E se inscreva no canal. Dê um like se você gostou da dica, tá bom? E deixem nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem. Tá bom, gente? Beijo e até a próxima.